Uma enfermeira de Arraial do Cabo sofreu crime racial enquanto trabalhava e atendia uma turista chilena no Hospital Municipal da Cidade. O caso foi parar na delegacia e está sendo investigado. A chilena estava insatisfeita com o atendimento e começou a chamar, em inglês, a enfermeira de macaca. Por isso, nós vamos ver e entender esse caso na reportagem de Lucas Madureira. Uma ofensa que Débora nunca mais vai esquecer. Ela botou a mão na cintura e disse negra, 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 monkey, monkey, monkey. Aos 38 anos de idade, dentre eles mais de 20 dedicados aos serviços públicos, Débora nunca havia passado por tamanha humilhação no local de trabalho. No último fim de semana, a enfermeira foi chamada de macaca por uma turista chilena que acompanhava um paciente. O assunto virou caso de polícia e foi parar na delegacia. A confusão aconteceu aqui no Hospital Geral de Arraial do Cabo. Segundo as enfermeiras da unidade, a turista chilena estava acompanhada pelo marido e o irmão, que havia sofrido uma fratura no tornozelo. Além de ofender a enfermeira Débora, que fazia o atendimento no rapaz, a turista também humilhou outros enfermeiros da unidade. Vanessa trabalha como técnica de enfermagem no hospital e viu tudo de perto. Quando ela saiu do consultório médico, ela já saiu exaltada e chamando ele de maluco e falando que ele não tinha avaliado o irmão dela. Falei para ela assim, senhora, eu vou fazer primeiro a medicação nele, porque ele está com dor, porque tem paciente no raio-x. E depois a senhora faz o raio-x. Foi, falou assim, bateu no peito e falou, eu sou enfermeira, você é ralé. Aí eu falei assim, então senhora, eu vou sentar ali, a senhora faz o raio-x. Então depois que a senhora quiser fazer a medicação, a senhora me chama. Eu sentei e tinha outros técnicos de enfermagem também sentados e o enfermeiro nos livros anotando. Ela foi, se referiu ao irmão dela, tocou no ombro dele, se referiu e falou assim, riu, começou a rir de deboche e falar, tudo favelado. Na delegacia, a turista prestou o depoimento e foi liberada depois de pagar fiança. Não me pediu desculpa, em nenhum momento ela se arrependeu do que ela fez. Eu espero que a justiça seja feita e que eu sirva de exemplo para ninguém mais se calar. Eu não sou negra, mas eu me coloquei no lugar de Débora porque já trabalho com ela há anos, sem a profissional que ela é. A chilena Maria de Los Angeles Troncoso-Riveira não foi localizada pela nossa reportagem. Eu sofri um racismo, eu sofri, ela falou na minha cara, ela não mediu palavras para me chamar de macaca. Ela também é enfermeira, você imagina ela cuidando de um paciente negro. Isso aqui é um insulto. Você vir para o Brasil, a pessoa está lá te prestando um atendimento e aí você ainda xinga ela? Que isso? Que falta de respeito? Esse é o atendimento que a gente tem. Se lá no Chile é melhor, vem para cá e não fica doente. E não tem problema nenhum. Agora, vem para cá e aí é atendido na situação que a gente pode oferecer e xinga os profissionais e ainda comete crime? Porque no Chile, eu não sei se é crime, mas aqui no Brasil é crime. É crime e pode dar cadeia e pode dar multa sim, viu dona chilena?